E essa é nossa, essa é mais uma com a qualidade de Jefferson Mendes, menino! Rá, rá, ela foi embora, mega popular! Rá, rá, pra nunca mais voltar, rá, rá, eu disse ela foi embora. Rá, rá, pra nunca mais voltar, eu sempre acreditei em um sonho lindo de um dia encontrar um grande amor. E isso realmente aconteceu, é, como surgiu, desapareceu. Aqui ficou, aqui morou, trouxe até felicidade. E eu que pensei que era pra sempre, me entreguei de corpo e alma. Rá, 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 mas ela foi embora, rá, rá, pra nunca mais voltar. Rá, 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 ela foi embora, rá, rá, pra nunca mais voltar.